O nome do governador, Helder Barbalho, do estado do Pará, tem ganhado destaque em todo o Brasil. Após a jornalista Roseanne Kennedy afirmar em um site que ele pode ser um possível candidato à vice-presidência nas eleições de 2026, concorrendo ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Roseanne, a escolha de Helder para ser o braço direito do atual presidente Lula está relacionada a dois fatores importantes. O primeiro é a escolha de Belém como sede da COP30, evento que ocorrerá em 2025 e que o vice-presidente Geraldo Alckmin do PSB planeja disputar o governo de São Paulo. Helder tem se destacado internacionalmente em questões ambientais e de bioeconomia. Em fevereiro, o governador participou de uma importante reunião com líderes políticos e empresários do Reino Unido para discutir soluções sustentáveis. Além disso, ele teve um encontro com o rei da Inglaterra, Charles III. Sua atuação colocou Pará como um protagonista nas questões ambientais da Amazônia. Nas redes sociais, a possível candidatura gerou intensos debates, enquanto alguns internautas demonstraram preocupação com a hipótese, afirmando, abre aspas, é para acabar com o Brasil de vez, fecha aspas. Outros elogiaram a escolha, considerando, abre aspas, o melhor governador em atividade no Brasil, fecha aspas. Agora fica aberta a questão, o que você acha da possível dupla presidencial?